Aê! Aê, concorrência! É melhor eu tomar de pirona, senão vai ficar com dor de cabeça Prepara o capacete, prepara, prepara que não vai mais uma DJ Mandrake, 100% original Aqui é o Pikachu, faz novinho eu vou mandar Aqui é o Pikachu, faz novinho eu vou mandar Tu quer dar? Então dá Tu quer dar? Então dá Manda pra elas brinquedos Você dá sua, deixa quem quiser falar Tu quer dar? Então dá Então dá Você dá sua, deixa quem quiser falar Tu quer dar? Então dá Então dá Você dá sua, deixa quem quiser falar Aqui é o brinquedo do caralho eu vou mandar Aqui é o brinquedo da puta daí eu vou mandar A porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar A porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar O moleque que tá me te arrugir, ele tá aí Vai piranha, vai piranha A porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá a porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar O moleque que tá me te arrugir, ele tá aí Vai piranha, vai piranha, vai piranha A porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar O moleque que tá me te arrugir, ele tá aí Vai piranha, vai piranha A porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar Tu quer dar, então dá, tu quer dar, então dá A porra da buceta é sua, deixa quem quiser falar O moleque que tá me te arroja e ele tá aí Vai piranha, vai piranha Voltando da buceta pra descer e pra subir Voltando da buceta pra descer e pra subir Para frente do mandraque, piranha fazendo assim O moleque que tá me te arroja e ele tá aí O moleque que tá me te arroja e ele tá aí O moleque que tá me te arroja e ele tá aí Obrigado.